Acredito que cada um de nós tem uma maneira diferente também de enfrentar tudo o que aconteceu. No início, pra mim, foi muito difícil. Me culpei por muito tempo. Você se culpou? Sim, porque eu perdi três amigas. E me culpei por eu ter sobrevivido e elas não. Me revoltei com Deus também. Sim, mas durante a internação, eu fiquei 78 dias internada, eu comecei a entender o quê? Eu preciso dar força pros meus pais. Eu tenho que ficar bem pra eles ficarem bem. E foi o meu combustível. Deus, né? Me voltei no início, mas depois eu entendi, não. Fiquei viva, né? Eu preciso voltar pra faculdade, eu preciso terminar a faculdade. E o combustível, tudo isso, foi Deus e meus pais. E esses anos todos que a gente vem de luta, né? E eu digo pros meninos, nós somos porta-vozes de muitos sobreviventes que não falam sobre o assunto, né? Muitos não conseguem falar sobre o assunto. E a superação ao meio, né? Nesses dez anos, eu demorei sete anos pra aceitar a minha amputação, né? Além das queimaduras, eu perdi o pé em decorrência ao incêndio. E demorei sete anos pra aceitar, porque nós vivemos numa sociedade que exige o corpo perfeito. Sim. E eu me expor ao outro, eu tinha medo do julgamento do outro, né? Usar uma roupa curta, o Rio Grande do Sul é muito quente, né? No verão. Sim. Então, usava sempre calça, ou saia comprida, ou roupa. Então, demorou sete anos. De 2020 pra cá, eu... Não, eu preciso, né? Me mostrar ao mundo como eu fiquei. Apesar de estar lutando desde 2013 na nossa causa. Então, acho que temos uma missão muito grande aqui. Não só pelos que sobreviveram, né? Mas pelas 242 pessoas e pelos pais. E também pelas inúmeras pessoas jovens, né? Que começaram a sair, ou eram pequenos na época, né? Pra que não aconteça novamente. Então, é muito importante essa nossa luta toda. É muito importante ter as pessoas por perto, nos ajudando, nos apoiando. Um abraço, uma mensagem, empatia. E, como o Delvani falou, nós recebemos milhares de mensagens nas redes sociais. E de pessoas que sofrem depressão, ou pessoas que estão tristes por um pequeno problema, e que as nossas histórias de vidas ajudaram eles a dar um start na vida.